O que você tem de ver? Não temos paradas Parece que ainda está caindo um pouquinho Minha tela desligou, parabéns, vizinho Periginho Isso agora Não vai dar ruim Trilho, trilho Hold your horse Trilho, trilho Trilho Trilho, trilho 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 Tchau, tchau. 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 Ele estava à frente. Tchau. Vamos fazer a liceia lá Vai ficar lá ele tudo de boa aí Tchau, tchau. 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 Você está literalmente me amando. Eu sei isso agora. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando muito, meu carro já foi desculpado, então eu não sei. Eu estou desculpando muito. Não se preocupe. Eu estou feliz de poder estar com você, para ser honesto.